Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista minha consultoria Avon do ciclo 1 de 2024. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Lembrando também, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa aí o seu like e comentário, tá? Olha só, temos aqui o lançamento Aqua Vibe, novo mix aí para arrasar nas vendas de verão. É o Frambuesa e Cassis, tá? Aí tem informações, olha só, para um banho de vendas, tá? Aqua Vibe, variedade em fragrâncias para você lucrar. Temos aqui, olha só, são 10 fragrâncias que você pode estar escolhendo, combinando aí do seu jeito, tá? Levando 10 unidades. Quem é diamante paga R$11,51 em cada, é 53% aí de lucratividade, tá? Temos aqui também Mari, olha só, são 3 fragrâncias aí que você pode estar escolhendo. E quem é ouro paga R$30,99 em cada, levando 2 unidades e você escolhe e combina do seu jeito. Já aqui temos Black Sintel, 6 fragrâncias aí que você pode estar escolhendo, levando 4 unidades. Você combina do seu jeito e quem é prata paga R$35,69 cada. Esse vídeo aqui aumenta aí com a Avon, tá? Eu vou estar trazendo depois aí a minha consultoria natura desse ciclo. Aqui tem o 300km por hora, olha só, 7 fragrâncias que você pode escolher, combinar do seu jeito, levando 4 unidades. Quem é bronze paga R$45,43 em cada. Festival das cores, Avon, olha só. Batons aí, monta seu estoque para a venda certa aí com os batons Ultra. Para máximo lucro, olha só. Na tela aí todas as cores e códigos, tá? Que você pode adquirir. Olha só. Levando 4 unidades, aí você combina do seu jeito. Quem é semente paga R$18,56 em cada. Já aqui temos esmalte, olha só. Várias cores. Levando 20 unidades, aí você combina do seu jeito. Quem é diamante paga R$3,23 em cada e tem 46% de lucratividade neste ciclo. Aqui temos protetor solar, olha só. Você escolhe 2 em 1 ou facial. Pode combinar aí do seu jeito. Quem é ouro paga R$20,72 em cada. E tem aí 43% de lucratividade, tá? Já aqui você monta seu kit, aí digita os códigos dos itens escolhidos. Você leva aí, olha só, um sabonete líquido íntimo, mais um creme depilatório para a área do biquíni. E aí, olha só. Quem é ouro paga R$23,01 em um centavo aí no kit, tá? Dois produtos aí, um preço. Aqui temos luvas de silicone para as mãos. Levando 3 unidades, que é semente, e paga R$11,42 em cada. Já aqui temos, olha só, a loção corporal de 700ml. Tem aí 4 fragrâncias, que você pode combinar do seu jeito. Quem é bronze paga R$24,04 aí em cada. Temos aqui, Avon Care, creme facial. Tem duas opções que você pode combinar. E quem é bronze, levando 4 unidades, paga R$12,99 em cada. Temos aqui, Clay Skin, sabonete facial esfoliante ou gel de limpeza facial. Levando 4, a sua escolha aí. Quem é prata, paga R$9,65 em cada. Temos aqui, protetor solar Renew, fator 50. Olha só. Quem é bronze, paga R$25,94, levando 2 unidades. E aqui temos o Renew Platinum, dia ou noite. Combina aí do seu jeito. E quem é diamante, paga R$39,63 em cada. Levando aí 4 unidades. Já aqui temos a Advence, olha só. Nutrição completa e limpeza profunda. Levando aí 2 kits, a sua escolha. Quem é semente, paga R$25,25 em cada kit. Já aqui, temos nutrição completa, óleo de tratamento. Quem é prata, paga R$13,27 em cada, levando 2 unidades. Você pode levar restaurador ou hidratante. Ou os dois, né? Você pode combinar aí do seu jeito. Já aqui temos o desodorante Rolon, on duty, olha só. Tem feminino, tem masculino. Levando aí 30 unidades, você combina do seu jeito. Quem é ouro, paga R$3,89 em cada. E tem 44% de lucratividade. Temos aqui, olha só. Lançamento às garrafas com cinta. Tem nas cores azul, rosa e verde. Levando 3 unidades, olha só. Você combina do seu jeito, paga R$10,99 em cada. E serve aí pra todos os níveis, tá? Já a de 1 litro, tá por R$25,99 cada, levando 2 unidades. Aqui tem as fragrâncias infantis. Olha só, você escolhe aí o seu personagem favorito, tá? Levando 2 unidades, aí você combina do seu jeito. Você paga R$18,99 em cada. Eu já postei aqui, né? A revista Casa e Estilo. A da Avon Cosméticos também. Então vale a pena dar uma conferida. Olha só o combo, vem pra Avon. Quem é diamante paga R$131,00 e tem 42% de lucratividade. Olha aí os itens na tela. Materiais de apoio. Olha só, dobra aí suas chances de lucrar, né? Temos as sacolas, olha só, que você pode adquirir pro seu negócio. Tem também aí as revistas do ciclo 2 e do ciclo 3 já. Olha só, de beleza e casa e estilo. Demonstre perfumes para vender mais. Olha só, aqui tem bloco de fitas olfativas e tem aí as amostras dos perfumes. Quem demonstra vende mais. E aqui as amostras, olha só, da base líquida. Códigos e tons na tela. E a base em cero, olha só. Tem também aqui do Renew. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.